Abertura Senhoras e senhores, vamos agora ao grande evento! Através desse experimento, pretendem retirar um organismo complexo por instantes, segundos ou minutos da nossa noção de linearidade temporal. Querem provar que já é possível viajar no passado, através do contínuo espaço-tempo, onde seu destino seria previamente determinado por frequências. Vamos entender o experimento pelo próprio doutor? A ideia de viajar no tempo é controversa. Quando você se desloca da sua linearidade temporal e volta ao seu passado, ainda assim você continua vivendo no seu presente, compreende? Ou seja, imagine que você tem seu futuro, esse futuro é projetado no seu passado, mas em seu contexto você continua vivendo o seu presente, compreendeu? Música 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 Hulalá! Com essas especialidades, você está apta a fazer qualquer tipo de assistência. Por ser especialista em expressões e línguas, minha função nessa pesquisa é o estudo do ser e do seu comportamento em sua época. Minhas outras especialidades são frequências e vibrações. Ossi? Seu nome não é Ossi? Me lembra aquele escândalo do padre que teve um caso com a secretária e que teve uma filha. Como era mesmo o nome dele? Ossi. Ah, Ossi Ossi. Ossi Ossi. Ele era meu pai. Ossi Ossi sim. Não, Ossi Ossi. O objetivo da pesquisa é o passado, mas não dessa maneira. Desse que foi feita com muito amor. Especialidade mesmo eu não tenho não, né? Eu faço de tudo, faço registro, faço análise, pesquisa. É, eu faço serviço geral. E você já se arrependeu de alguma coisa que fez? Mudaria se tivesse a chance? Quem nunca se arrependeu de algo? Lógico que eu já me arrependi de muitas coisas. É, eu faria outras escolhas se eu tivesse as chances. Mas sabe, eu demorei muito pra me divorciar. É, eu mudaria isso. Doutor, explique porque esse experimento está ocorrendo neste lugar e neste horário. Devido a posição do quadrante, o alinhamento dos corpos celestes apresenta padrões semelhantes aos de 33 anos atrás. Além do mais, tenho este chip, né? Que estará na coleira do cão. Que além de captar áudio e imagens, apresenta a constante da viagem temporal. Vamos lá! Obrigado! É! 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 A CIDADE NO BRASIL Não, a senhora não pode entrar assim, calma A cerimônia já começou, a noiva já tá lá dentro Não, moça, eu tenho que entrar Sou eu que estou casando Mas animais não entram na nossa igreja Mas eu preciso entrar Eu preciso mudar o meu destino Não, senhora Padre, essa senhora, ela tá um pouco histérica Ela tá dizendo que quer entrar, que quer destruir o casamento Eu não sei, esse é o Padre Oxóssi Prazer, Padre Oxóssi Não, minha senhora Ox-C-H Ox-S-S-Y Ah, tudo bem, tudo bem, Padre Oxóssi Mas é assim, é que eu que estou casando Eu preciso mudar o meu destino Padre, me ajuda, Padre Interessante Muito interessante Então me ajude, Padre Vamos fazer o seguinte Vamos até a sacristia A senhora me explica tudo E eu vou ver o que eu posso fazer pela senhora Mas o senhor vai me ajudar? Calma Para tudo há uma solução Vamos Dona Marines Eu não acredito em nada disso que a senhora está falando A senhora diz que vem do futuro Para o passado Para impedir o seu casamento Eu não sou macumbeiro Não sou pai de santo Não sou espírita Para acreditar em reencarnação Invertida Mas veja bem, Padre Oxóssi Ox-Ossi O senhor tem que me ajudar Eu fui muito infeliz no meu casamento Aconteceu uma tragédia, Padre Essa é uma oportunidade De mudar o meu destino A senhora é muito esperta Dona Marines Já que a senhora veio do futuro Me diga alguma coisa que vai acontecer Não dá mais Não dá mais tempo Não vai dar mais tempo O senhor vai ter uma filha Com ela Com a Rita O senhor vai ter uma filha Com ela Uma filha Com a Rita Cala Tua boca Conhece Fala Daquê Você está bem, doutora? Eu estou bem, professor Que bom, doutora Mas Mas onde está o Valentim? Cadê a deusita? Cadê o Valentim? Por que o senhor está me chamando de doutora? E cadê a deusita? Deusita? Valentim? Eu deveria conhecer essas pessoas Você alterou algo no seu passado Conte-nos O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Chuva fina Corta Corta Cai O tempo Acorda E pesa Vai Não há destino Só um E Não quer sentido E tanto faz Sentir o dia Dilatar De grão em grão A sombra Contrair Ao contratempo De um raicai Um incenso Doce E denso De um Hortelão Da Manhã A surgir A migrar Trigo Estrada Moenda Roda D'água Caminho Do sol Trino Área Fuga Reza Pausa Caminho Do som Chuva Fina Gota Gota Cai O tempo A correnteza Vai Não há destino Só um E Não quer sentido E tanto faz Sentir o dia Dilatar De grão em grão A sombra Contrair Ao contratempo De um raicai O incenso Doce E denso De um Hortelão Da manhã A surgir A migrar Trigo Estrada Moenda Roda D'água Caminho Tchau Tchau Tchau